Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vídeozinho rápido. Aqui eu sempre gostei de, ocasionalmente, falar sobre armamentos em geral. Seja arma de fogo ou, especialmente, canivetes e facas. Sou apaixonado por cutelaria, como já deixei claro aqui várias vezes. Também gosto de iSoft, iGun, ou seja, foi armamento. Eu acho interessante. Ferramentas em geral. Sou muito fã de todas as formas de ferramentas que possam nos ajudar e simplificar as nossas vidas também. Então, hoje eu fui a uma loja de armas de fogo aqui de minha cidade e fiz algumas compras. E notei uma coisa bem estranha, que está acontecendo, mas que já era esperado. Os aumentos de preços. Por exemplo, comprei algumas munições rogivais para revólver .38 e comprei essa caixinha também, para armazenamento de munições. Ela não é aquela metálica. Ela é de plástico, mas me parece um plástico bom. Tem o O-ring para vedar bem hermeticamente. O espaço e a primeira caixinha dessa que eu compro. Eu nunca tive nem aquela de metal e nenhuma de plástico. Eu já mostrei aqui anteriormente que eu guardo minhas munições em tapaué. Deixo tudo ali muito bem selado, mais hermeticamente fechado possível. Ainda passo uma fita adesiva em volta e para mim vem dando certo. Tem vídeos anteriores, tem aqui tapauéres minha, com várias munições dentro. Então resolvi comprar essa aqui. Foi interessante, vou fazer o teste. Já estou precisando de uma nova caixinha para guardar munição. Estocar munição nunca é demais. Então reforço isso aqui novamente neste vídeo. A necessidade de você estocar munição. Porque os tempos estão estranhos. Estão estranhos como? Vou deixar essa caixinha aqui. Tem aqui o preço. Achei até um pouco caro, mas já estava lá. R$ 119. Acabei comprando. Mas em resumo. O preço eu achei meio salgado. Eu paguei R$ 10 a unidade da Ogival. Está aqui a notinha. Deixa eu ver se não tem nenhuma informação aqui. Pessoal tem não. Está aqui R$ 300. R$ 30 unidades. Eu até compraria mais. Só que o que aconteceu? Não tinha cara. Foi isso que eu achei estranho também. Primeiro o preço. Elevado para a Ogival. R$ 10 a unidade. E tinha apenas esses três blisters. Lá na loja. E duas caixinhas de NTA. Eu achei bem esquisito isso. Também não perguntei se era comum. E se está acontecendo. Mas foi a segunda vez onde eu notei essa falta de insumos. Parece que loja de armamento está voltando a se tornar apenas lojinha de caça e pesca. Mas caça apenas voltado para pesca. A-Soft. A-Gun. Tinha muito vestuário. Lá também. Principalmente aquela marca Invictus. Muitos produtos da Nautica. Acessórios também da Nautica. Canivetes. Canivetes da Invictus também. Agora na parte de insumos. Dessa forma aqui. Munição. Bala. Eu achei um pouco pobre. Pobre. R$10. Mas eu percebo que a CBC pelo menos melhorou a qualidade do blister. O blister não era assim. O blister era mais simples. Mais delicado. Ele agora parece estar mais rígido. Talvez isso dê uma proteção. Maior a munição. Não sei. Então ficou um blister bem interessante. Esse aqui da CBC. Confesso minha ignorância. Isso aqui pode existir há muito tempo. É que não tinha chegado por aqui ainda. Talvez. Mas eu vi apenas agora. Eu queria comprar 50 munições para guardar. 50 ou 60 talvez. E usar umas mais antigas para treinar. Queria fazer um treino esses dias. Então a moça disse. A gente só tem essas aqui. Então eu levei as últimas. Eu acredito que vai acontecer o seguinte. Cara. Mais cedo ou mais tarde. Com a falência dos clubes de tiro. E essa falência virá. Cedo ou tarde. Não é questão de tempo. Não virá um decreto proibindo. De cima a baixo. O setor será morto por inanição. Vão tentar sufocar. Inanição e sufoco. É o que o governo quer. As forças policiais também não gostam de cidadãos armados. Cidadão honesto armado não. Evitam a todo custo. A atuação aí massiva da grande mídia e de ONGs. Então eu penso que manter um clube de tiro e frequentar um clube de tiro vai se tornar um inferno na vida do cidadão. Então ele vai preferir desistir disso aí. Eu não sou caque. Mas gosto do ambiente de caques. É onde eu treino. Eu treino em um clube de tiro. Quando me é possível. Embora não seja caque. Mas sou muito bem recepcionado lá. Acho infelizmente que o movimento de caques em nosso país é um movimento muito frouxo. Até porque eu vi durante muito tempo esse crescimento de caques e eles se tornando mais armados do que todas as forças policiais do país. Eles falando muito em liberdade. Liberdade individual e também em defesa da coletividade, de direitos básicos. Olha, em caso de um estado de exceção também, de arroubos do poder público, a população tem armas. E quando chegou finalmente, quem tem culpa tem medo, cara. Quem tem culpa tem medo. E fica todo mundo caladinho, quietinho, atirando ali em aqueles bonecos de papelão, em chapinha de metal, aquelas que fazem plen, plen, plen. E pronto. Mas tomara que seja um esporte que tenha ainda uma sobrevida, embora eu não acredite. Eu acho que se dotar de dar um jeito de extirpar os clubes de tiros de nossa sociedade. E pessoas como eu, que possam em armamentos via Sinarme, também não terão mais. Ou seja, não terão de um papel, né? Darão um jeito de não renovar mais a nossa permanência com arma de fogo. O que se tentará fazer? Tenho quase certeza disso. Enfim, vou ficando por aqui. Só queria compartilhar. Isso, preço da munição. R$10,00 aqui na minha cidade da Ogival. Difícil até de encontrar. Só tinha três blisters desse aqui. Semana que vem eu vou voltar lá para saber mais alguma informação. E é isso. Minha experiência que eu vou fazer com essa caixinha. Eu nunca tive uma caixinha dessa de munição. E agora tenho, né? Uma simples, mas tenho. Vou fazer o teste. É importante armazenar munição mais do que nunca agora. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Fico por aqui.